Quem acompanha o canal sabe que eu não sou um cara que é muito fã de tablets, eu já falei isso várias vezes em vários vídeos que eu faço de tablet, eu falo isso, mas o Xiaomi Mi Pad 4, que é o mais recente lançamento aí da Xiaomi, é um aparelho bem interessante, ele tem um form factor, ou seja, ele tem um tamanho muito legal, mais compacto, uma tela boa, um processador bem interessante, que me faz até querer utilizar esta belezora aqui. Vamos fazer o unboxing dele e já dá aquela primeira olhada marota, vem comigo! E aí meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, se não está inscrito já sabe, se inscreve aí, me siga aqui nas redes sociais, tem vídeo todo dia aqui no canal com muita coisa legal, e se você ainda não tem o Btech PagMenos, aproveita e instala aí para economizar nas suas compras, o link está na descrição, ele tem testador de cupom, tem aplicador de cupom automático e também funciona para as lojas parceiras aí como o GearBest também, tá bom? Você pode conseguir vários descontos. Mas vamos lá gente, é o seguinte, Mi Pad 4 está aqui em mãos, O que esse aparelho tem em termos de configuração? Snapdragon 660, 4GB de RAM. A gente tem uma versão com 3GB de RAM e 32GB de armazenamento, é expansível à memória interna e tem versão 4G, que você pode colocar o chip do celular, ou versão só Wi-Fi. Essa aqui é a versão só Wi-Fi com 4GB de memória RAM e 64GB de armazenamento. Vamos abrir ele e ver o que nós temos aqui dentro. A caixa é bem bonitona com esse 4 aqui, bem estiloso, lembra bem o estilo da Apple, óbvio, né? É uma menção direta. Aqui nós temos o tablet, bonitinho, olha esse form factor, olha essa telinha que coisa compacta, bonitinha, é um produto bem interessante. O design dele me chamou muita atenção. Olhando aqui na caixa, nós temos o carregador, o cabo e o carregador. Esse carregador aqui, ele é quick charge, mas nós temos uma bateria aqui dentro de 6.100 ou 6.010 miliamperes hora. Então é uma bateria bem grande, ele é razoavelmente pesado, achei que ele pudesse ser um pouquinho mais leve, mas com uma bateria desse tamanho e ele sendo bem compacto, né? Ele não é muito grosso aqui pelo que vocês estão vendo, até que tá ok em termos aí do peso, mas a gente deve ter uma bateria, se você é um usuário intermediário, que não é muito hardcore, com certeza dois dias você consegue de uso aqui. E olhando aqui o aparelho, gente, o que nós temos? O tablet, a gente tem uma câmera de 3 megapixels, eu vou testar ela, mas é uma câmera bem básica, foco de tablet não é câmera. Temos a antena com a parte de plástico aqui em cima, né? Que é muitas vezes normal a gente ver esse tipo de coisa. Um corpo de alumínio, com a escrita da minha aqui. Temos falantes aqui embaixo, estéreos. Por que estéreos? Porque sai som daqui e daqui. Normalmente esses aparelhos, quando a gente tem dois falantes aqui embaixo, só sai som de um lado. Eu acho que seria mais interessante que o som saísse aqui de cima, mas nós não temos falantes aqui na frente. A gente só tem a câmera, que é uma câmera de 5 megapixels, aqui na lateral o local para você colocar o seu chip para aumentar o armazenamento e botão de aumentar, diminuir volume, travar e destravar. Ele tem desbloqueio facial, eu não sei se é muito seguro, porque não é um reconhecimento 3D e é uma câmera bem básica, mas é rápido, olha, eu vou colocar aqui e olhar para ele, e ele travou, só porque eu estou mostrando para vocês. Ah, ele está pedindo password, espera aí. Beleza, agora eu vou travar e vou olhar, é bem rapidinho, travei, olhei e foi. Então ele é RAM, sim, rápido, mas eu não sei em termos de segurança, por isso que se você quer a segurança máxima, eu aconselho a utilizar o PIN. Em termos de tela, é uma tela de 6 polegadas, Full HD, uma tela com uma ótima visualização, ela tem um brilho bem alto, o brilho está no máximo aqui. Eu tirei a película, gente, porque estava com uma película fosca, e tira muito a visibilidade. A película fosca é boa porque ela não deixa juntar gordura na tela, mas ela tira todo o brilho da tela. Então nós temos aqui uma tela IPS, é uma tela muito boa, a gente tem um bom contraste, um brilho bem legal. E o legal do tablet é isso, você ter essa tela bem grande para utilizar suas mídias. Olha só como já ficam os menos divididos aqui, a gente tem tudo, uma facilidade aqui para você utilizar o sistema. Tem o sistema Game Mode, olha que legal, que você pode melhorar a performance do processador para jogos ou para aplicativos específicos. E aqui nós temos a barra de navegação que você pode também navegar por Gesso se você quiser. Se a gente correr aqui para a esquerda, olha só, a gente já tem uma modificação da MIUI para você poder utilizar algumas coisas direto na tela. Então eu tenho aqui, por exemplo, a calculadora, olha, eu consigo utilizar aqui mesmo, não preciso nem abrir, ela já está aberta. Se eu quiser ver a parte aqui, olha, de calendário, eu clico ali e abre. Tem alguns aplicativos que você consegue utilizar direto na tela, e alguns você clica e ele já abre direto o aplicativo para você. São atalhos específicos para os tablets. Uma coisa que é importante vocês não esquecerem é que logo que o Mi Pad é lançado, ele vem com a ROM chinesa. Essa versão aqui é a ROM chinesa, eu tive um trabalhinho meio chato para instalar os serviços da Google, e tem alguns aplicativos que não rodam muito legal. Por exemplo, Netflix, mesmo eu tendo instalado a Play Store, todos os serviços da Google, o Netflix tem que ser por APK se você quiser. Então se você quiser aguardar um pouco, eu recomendo que você espere para comprar a versão global. Se você quer um aparelho em mãos, beleza, eu vou deixar um tutorial que eu encontrei aqui embaixo para você instalar a Play Store e todos os serviços. É simples, mas ainda assim, para quem não tem saco para esse tipo de coisa, é melhor esperar a versão global sempre. A tela dele, gente, é muito bonita pelo que vocês estão vendo aqui, tem uma visualização muito boa, é uma tela Full HD, tá? Nós temos aqui a traseira de alumínio e a pegada dele é bem confortável. É um aparelho bem compacto, o foco dele é ser compacto, é ser um tablet para uso no dia a dia. Apesar dele ter uma bateria bem grande, ele é bem compacto aqui, bem pequenininho, como vocês podem ver, e dá para segurar com uma mão sem problemas. Ele lembra muito o iPad Mini, né? Ele lembra bastante o iPad Mini, o foco da Xiaomi é bater de frente com o iPad Mini, mas ele é bem mais barato, né? É claro que nós temos um sistema Android, rodando aqui não é iOS, nem nada do tipo. O preço dele parte a partir de R$ 900 e vai até na faixa de R$ 1.300 a versão com 4G. Então, essa versão é só Wi-Fi. Se você estiver fora de casa e não tiver Wi-Fi disponível, não vai conseguir utilizar, mas ainda assim ele tem um preço bem competitivo, porque tem versão de 3 GB de RAM com 32 GB de armazenamento. Em termos de desempenho, ele tem o Snapdragon 660, que é um processador intermediário barra avançado, que vai tirar de letra os seus jogos, aí as suas atividades no dia a dia. Vamos até colocar um joguinho aqui para a gente testar, olha, vamos colocar o Modern Combat, que é um jogo pesado. E olhando aqui, olha só, a tela dele é bem grande, né? Assim, uma 8 polegadas, então é uma tela bem razoável para um tablet tão pequenininho. Por isso que eu gosto desses corpos mais compactos de tablet. Tablet para mim tem que ser nessa pegada, nesse form factor aqui, que você tem uma boa tela para aproveitar mesmo. E ele roda, obviamente, tudo de boa. Com um processador desse, 4 GB de RAM, aqui, olha, você tem memória sobrando, né? Em termos de memória RAM, você tem um processamento muito bom. Com o 660, ele não é tão poderoso, obviamente, como um top de linha, mas ele substituiu aí a linha do 625, a gente poderia dizer assim. Então, ele sai muito bem no desempenho e no multitarefa, olha. E a tela dele é muito boa para você visualizar conteúdo, tem um bom contraste, as cores são bem fiéis, a LPS não costuma saturar demais, como a gente vê no AMOLED. Então, é uma tela bem boa, que tem uma ótima visibilidade, principalmente para jogos, mídias, vídeos, esse tipo de coisa. Olhando o YouTube aqui, olha que legal, por exemplo, só a navegação, você já vê que no tablet é diferente. A gente tem bem mais informação na tela, ele funciona assim, em paisagem, né? Ou em pé, tanto faz. E vamos colocar aqui um videozinho para a gente já ver mais ou menos como que ele se sai e já testar o som também. Olha só, a gente tem uma tela bem razoável, tem bastante borda aqui, a gente tem um corte aqui, que eu não consigo dar um pinch. E o som, ó, é bem alto, sai som daqui e daqui. E é bem alto o som, tá, gente? Não senti distorção, o som está bem legal. Eu sinto falta de ter um falante aqui na frente para o som sair daqui, olha, e daqui, né? Mas a gente tem dois falantes só aqui, mas ainda assim, está bem interessante. Pela faixa de preço, a Xiaomi está entregando bastante coisa nesse pacote aqui. E olhando as cores aqui, a gente tem cores muito boas. A luminosidade, deixa eu ver aqui como é que está. Está legal, está bem alta. Deixa eu ver se está no máximo, está. Então a gente tem as cores bem fiéis, é uma característica de IPS, não super saturar demais. Puxa para um tom mais azulado essa tela, mas gostei bastante. A gente não tem aquele form factor de tela com pouquíssimas bordas, como a gente vê aí em alguns tablets, mas ainda assim está bem legal. A câmera dele aqui, gente, olha, vamos colocar para dar uma olhada. A gente fica com essa tela gigante aqui, mas a gente tem uma câmera básica. Câmera de tablet não é o foco, mas eu sei que vocês querem o teste. Então eu vou tirar aqui uma selfiezinha que fica gigante. Olha só o tamanho dessa tela. Fica gigante para tirar uma foto. E vamos testar a câmera traseira. A gente tem o software rodando aqui da Xiaomi padrão. Ele é mais básico do que os das câmeras de celular. A gente não tem vários modos aqui, como a gente vê. Olha, o menu vem para cá, para a esquerda, né? Deixa eu deixar o HDR até ligado. Vamos ver o que a gente só tem antes de tirar a foto aqui. Galera, eu não estou achando aqui a parte de filmagem, mas ele filma em Full HD. Só que eu não estou achando no menu aqui. Deixa eu tirar uma foto para a gente testar a câmera e depois a gente testa a filmagem então. É uma câmera bem básica, tá? Pelo que dá para ver aqui. Então começando pelas selfies aqui, a gente tem um processamento no rosto, mas até que está ok. É uma câmera de selfie bem básica. Seria como uma câmera de entrada dos aparelhos da Xiaomi, né? Um aparelho mais de entrada. Mas para um dia de sol, o que você tiver uma luz boa vai estar ok. Low light, esquece. Você provavelmente não vai ter muito detalhe. Mas está dentro dos padrões. A gente tem aqui na selfie uma cor um pouco saturada demais. Os pretos um pouco passando aí do ponto. Mas ainda assim está ok. Já na câmera traseira, olhando aqui a foto, a gente tem um nível de detalhe razoável. Até que o HDR deu conta. Conseguiu expor bem a contraluz. Mas é uma câmera mais básica. A gente vê ruído, bastante ruído aqui nas câmeras. Ali atrás. É o que a gente espera de um tablet, tá? O tablet, o foco realmente não é você ter câmeras boas. Mas assim, o uso do dia a dia melhora. Então nessa primeira olhada, galera, é um tablet bem interessante. Ele tem aí os seus pormenores, como qualquer aparelho. Mas de qualquer forma, o pacote que a Xiaomi entregou aqui, focado para uso de tablet, é muito bom. A gente tem um processador potente. A gente tem uma tela boa, de 8 polegadas, Full HD. É uma tela que tem um brilho bom e o form factor dele aqui, a pegada é muito bom para você utilizar, tá vendo? Olha, a minha mão é grande, né? Mas dá para segurar ele. E ele é feito para ser usado só com uma mão. Então se você segurar o aparelho assim, olha, você tem um uso bem confortável aí. Com o sistema da Xiaomi, que é a MIUI, que eu gosto. Às vezes ele vem um pouquinho bugado no começo. Mas de qualquer forma, a MIUI 9.5 aqui já está bem estável. E ele acredito que vai ser atualizável sim para 10. Então é um Xiaomi que, pelo preço, entrega um pacote bem interessante. O acabamento você tem em branco e preto. E eu acho que você tem o rose gold. Não tenho certeza se essa cor a gente tem. Tem a entrada de 3.5mm para você escutar suas músicas. Tem o som ok. Então ele atende bem em todas as, digamos assim, as áreas que ele se propõe para o uso de tablet, tá? Gostei. Eu acho que eu vou ficar com esse tablet aqui para uso principal. Eu estava usando um da Lenovo. E agora provavelmente esse aqui vai ser meu companheiro, né? É legal você, para conectar ele num teclado Bluetooth, esse tipo de coisa, você consegue ter um uso bem prático aí. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever. Deixar aquele like. Me seguir nas redes sociais. E deixe seu comentário aí do que você achou desse tablet. O Mi Pad 4. Os links estão na descrição. Eu sou o Becker. Valeu e tchau, tchau. E aí E aí E aí